E aí, pessoal, tranquilo? Eu sou José Erlan, professor de matemática, e estou trazendo mais uma aula aqui para vocês sobre os números complexos. E agora a gente vai falar da definição trazida por Gauss e por Hamilton. Uma definição, não exclui a outra, as duas estão corretas, porém a gente precisa entender um pouco a ideia do Gauss e a ideia do Hamilton para os números complexos. Os números complexos, a gente trata muito ele como imaginários, e não é bem assim, eu já falei para vocês. Quem não assistiu a primeira e a segunda aula, assista, porque é super importante para entendermos a ideia dos números complexos. Tá ok, pessoal? Eu dou um alô aqui, um abraço bem forte no nosso Eberson Chaves, aluno, que está sempre acompanhando aqui o canal e deixando aí suas contribuições. Então, ó, Eberson, muito obrigado, tá? E a todos aqueles que estão sempre aí curtindo os vídeos, compartilhando, enfim, se inscrevendo no canal, né? Aqueles que estão inscritos aí, quem não está inscrito, se inscreva, porque isso aí ajuda demais o nosso projeto, tá bom, pessoal? Então, é isso, espero que vocês gostem. Curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê depois da vinheta. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Que a gente chama de número complexo. Ok, pessoal? Então, os números complexos são inscritos dessa forma aqui. E esse A aqui é chamado de parte real e o B de parte imaginária. Então, pode ser que apareça essa partezinha aqui, ó, a parte real de Z, tá? Essa expressão aqui significa a parte real do nosso número complexo Z. E aqui, pessoal, IM não é a imagem de Z, e sim a parte imaginária de Z, para vocês não se confundirem se aparecerem aqui essas duas expressões, tá bom? É apenas uma expressão que expressa a parte real e a parte imaginária do nosso número complexo, tá bom? Então, detalhe importante que às vezes aparece aí nas questões, a gente vai ver no próximo slide, vou fazer uma questãozinha aqui com vocês, que é se essa partezinha aqui, se o B for igual a zero, então o Z, o nosso número complexo, só tem a parte real, é o número real, tá? Se o A for igual a zero, então isso aqui vai sumir, e B for diferente de zero, claro, então o nosso Z, o nosso número complexo, é um imaginário puro, tá ok, pessoal? Então, o Gauss, ele trabalhava com essa ideia, que a gente tinha aqui o eixo imaginário, e aqui a gente tinha o eixo real, tá bom? Então, se o número, ele é real, ou seja, se ele não tem a parte imaginária, então, por exemplo, o número, sei lá, 2, 2, tá? O 2, o 2, é vírgula zero, esse pontinho aqui, na verdade, que trabalha com as coordenadas, né? É o Hamilton, mas esse pontinho aqui, sendo dois números reais, ele estaria exatamente aqui, ó, 1, 2, o 2 estaria aqui, ó, esse ponto estaria aqui, ó, 0 é a parte imaginária, então, ele não tem a parte imaginária dele, é por isso que o ponto vai estar exatamente no eixo real, tá? Ele vai ser imaginário puro se fosse escrito, por exemplo, como 3i, eu tenho aqui o número 3i, esse 3i aqui, pessoal, então, ele estaria 1, 2, 3, mais ou menos aqui, ó, então, 3i estaria aqui, tá? Então, esse número, ele não tem a parte real, a parte real é 0, então, ó, ele poderia ser escrito assim, ó, 0 mais 3i, é o nosso número complexo, tá? Então, aqui, ó, ele escrito dessa maneira, ele estaria exatamente no eixo imaginário, beleza, pessoal? Aqui, ele está no eixo real. Agora, se ele tem a parte real diferente de 0, por exemplo, aqui o número 1 mais 2i, tá? Então, esse número complexo aqui, ó, 1 mais 2i, esse 1 mais 2i, ó, 1 estaria aqui, o 2, ele estaria mais ou menos aqui, ó, o 1 mais 2i, então, essa aqui é a parte real, que é o 1, e aqui é a parte imaginária, o 2i estaria aqui, ó, pessoal. Então, o encontro desses valores, né, forma esse ponto aqui. Então, esse ponto aqui, observe que agora ele não está em cima aqui do eixo imaginário nem do eixo real, ele é um ponto que tem a parte real e a parte imaginária diferentes de 0, tá bom? Então, isso aqui é interessante a gente saber, tá, pessoal, jogar isso aqui no nosso plano, tá, onde o plano complexo, onde o Gauss e o Argan, lembram disso, contribuíram para a sua construção. Então, aqui estaria o conjunto dos números complexos, tá? Então, existem infinitos pontos aqui, e esses infinitos pontos formam o nosso conjunto dos números complexos. Se vier uma questãozinha dessa aqui para vocês, perguntando, determinem as partes real e imaginária dos números complexos aqui. Então, a gente tem a letra A, a letra B, a letra C e a letra D, quatro números complexos. Pessoal, na letra A, quem seria a parte real? A parte real, tá, a parte real desse número complexo, vou chamar aqui de Z, tá, seria igual a zero, concordam comigo? Enquanto que a parte imaginária, então, vou colocar aqui, ó, a parte imaginária seria igual, a parte imaginária de Z, né, seria igual aí a menos 2, tá, ok? Lembrando que a parte imaginária, pessoal, é apenas um número, o i aqui a gente deixa de lado, tá, é apenas um número real que está ali grudado com o i. Então, menos 2 é a parte imaginária e zero é a parte real. Na letra B, ó, menos 1 é a parte real, a gente poderia escrever assim, a parte real é igual a menos 1 e a parte imaginária é igual a 4 positivo, tá? Aqui, a parte real, lembrando, né, que esse aqui seria um imaginário puro, tá, aqui não é imaginário puro nem puramente real e aqui, pessoal, é um real, ó, a parte imaginária, tá, a parte imaginária é zero, não tem, porque não tem o i aqui, né, então não tem. E aqui, o menos 3 seria a parte real desse número, tranquilo? E só tem a parte real, né? Aqui, a parte real seria menos 2, ó, ele não está na ordem desse padrão que a gente sempre trabalha com os números complexos, então aqui a parte real e a parte imaginária depois, a parte imaginária veio antes aqui, ó, então menos 2 é a parte real, tá, menos 2, e a parte imaginária seria igual a 1, porque a gente só tem o i aqui, então 1 vezes i, tá, então a parte imaginária seria igual a 1. Tranquilo, pessoal, fica aí que agora a gente vai ver a outra definição, beleza? Fica aí comigo. E o que o Hamilton traz pra gente, pessoal? O Hamilton, ele contribuiu demais, tá, coloquei aqui apenas um esboço, vou até trazer um pouco mais pra cá, pra gente ver aí todo o nosso plano, não precisa pegar tudo aqui, mas vai dar pra gente entender, tá? Só diminuir um pouco aqui, porque fica melhor pra gente, né? Então, pessoal, a gente tem a definição aqui do nosso querido Hamilton, tá, onde ele trabalha com pontos, pessoal, pontos, tá, ele trabalha com coordenadas, ele vem a contribuir demais com os vetores, o estudo de vetores, tá, a ideia do versor, tá, isso tudo vem a contribuição do Hamilton, e ele diz o seguinte, ó, O conjunto dos números complexos, na verdade, ele é formado por conjunto de pontos, onde a gente vai ter aqui também o eixo imaginário, e aqui, pessoal, o eixo real, e o conjunto de pontos que estão aqui nesse plano complexo, tá, formam o conjunto dos números complexos. Então, todos os pontos que estão aqui, tá, Então, ele até fala aqui, ó, Z é igual a todos os pontos X e Y, vocês vão ver muito essas definições aqui, tá, ambas, nos livros, as duas estão corretas e não se anulam, tá, pessoal? Então, ó, X e Y, esse conjunto aqui sendo X e Y real, tá, e precisam ser satisfeitos aqui, né, essas operações aqui, ó. Então, se um ponto é igual a outro, então esses dois pontos aqui, né, eu posso dizer que A é igual a C e B é igual a D, é isso que ele fala, tá bom, pessoal? Então, se eu digo, por exemplo, que esse ponto que tá aqui, ó, esse ponto que tá aqui, é, vamos chamar isso aqui de A e isso aqui, ó, melhor, vou chamar aqui de A e aqui de B. Esse ponto aqui, se no problema diz pra você que esse ponto, que é escrito assim, ó, pessoal, A, tá, a parte real e a parte imaginária. Se esse ponto é igual a um outro ponto, então o A tem que ser igual a parte real do outro ponto e B, que é a parte imaginária, tem que ser igual a parte imaginária do outro ponto. É isso que ele tá dizendo aqui nessa situação, tá? A mais B, se você quer pegar um ponto e somar com outro, então você vai somar as partes reais, A com C, vai estar aqui, e as partes imaginárias, B com D, vai formar a parte imaginária, tá? Eu não consigo somar a parte real com a parte imaginária. Isso aí fica claro também quando a gente faz a conta algébrica, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, pessoal, isso aí é até interessante fazer esse link, se eu pegar o número aqui, Z, que é igual a 1 mais 2I, beleza? Eu tenho isso aqui. E eu tenho um outro número complexo, vou chamar aqui de W, que é igual a 2 mais 5I. Pessoal, a soma de Z com W, olha só, eu tô pegando aqui, não tô considerando como pontos, tá? Tô fazendo uma continha algébrica aqui mesmo. Então, eu vou pegar a parte real, que vai dar 3, e vou pegar a parte imaginária. 5 mais 2 é igual a 7I, tá? Então, esse número complexo, que é uma soma agora, é exatamente esse valor aqui, 3 mais 7I. Tranquilo? É apenas isso que ele tá dizendo. Ele tá pegando a parte real com a parte real, somando, parte imaginária com a parte imaginária, somando, vai formar aqui. E lembrando que o I, ele não entra aqui, né? No conjunto dos pontos, o I, ele não entra aqui. A gente sabe que essa ordenada aqui, o valor, o segundo valor ali da nossa coordenada, ele é exatamente a correspondente ao número que está no eixo imaginário. Tranquilo? Que é um número real também. Beleza, pessoal? Aqui na multiplicação, vocês não precisam decorar isso aqui, tá? Basta fazer esse link aqui também, ó. Ele tá falando isso aqui, ó, e você consegue encontrar, por exemplo, eu tenho um número complexo multiplicado por outro. Ele diz que essa operação aqui também precisa ser válida pra definição de número complexo, pra um número complexo ser complexo. Então, ó, Z vezes W, olha só que interessante, Z vezes W é nada mais, nada menos que 1 mais 2I, multiplicado aí, pessoal, por 2 mais 5I. É isso? Então, nessa aula, vocês já estão aprendendo as operações também. Então, não deixa de ser também uma parte da nossa aula, tá? Então, eu tenho aqui, a gente ainda não vai trabalhar com divisão, porque a gente precisa da ideia de conjugado, que vai ser na próxima aula. Então, aqui, ó, se eu for multiplicar, eu aplico aqui a propriedade distributiva. Todas as propriedades que a gente conhece lá nos números reais, a gente traz pros números complexos também, tá? Então, vou multiplicar o 1 com 2. Eu vou multiplicar o 1 com 5. Vou multiplicar o 2I com 2 e vou multiplicar o 2I com 5I, tá, pessoal? 1 vezes 2 é igual a 2, mais 1 vezes 5I é igual a 5I. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. 5I, 2I vezes 2, pessoal, isso aqui é igual a 4I, mais 2I vezes 5I, olha só, 2I vezes 5I, olha só que interessante, vai ficar 10I vezes I é igual a I². Pela definição, a gente sabe que I² é igual a menos 1, né? Ou I é igual a raiz de menos 1, tanto faz. Então, eu tenho aqui, ó, 2 mais 9I, porque 4I mais 5I é igual a 9I. E aqui, ó, vai dar menos 1. Menos 1 vezes 10 é igual a quanto aqui, pessoal? É igual a menos 10, né? Então, eu tenho aqui, ó, menos 10. Isso aqui vai ser igual a menos 8, ó, pegando a parte real, mais 9I. Aí, você deve estar se perguntando, ora, mas onde está essa definição aqui que o Hamilton nos deu? Calma aí, que primeiro eu estou mostrando pra vocês como multiplicar dois números complexos na sua forma algébrica, tá? Isso aqui que ele está falando, veja se a gente não consegue enxergar também. Eu vou apagar aqui, ó. Eu vou colocar aqui do lado, olha só. Eu vou pegar aqui a parte real. Então, eu vou pegar aqui a parte real. Isso ele fala que é AC vezes BD. Na realidade, com números ficaria meio complicado a gente enxergar isso aqui. Então, vamos fazer assim, ó. Vou pegar aqui o A mais B, A mais BI, beleza? A mais BI e multiplicar por um segundo ponto, onde a parte real vai ser C e a parte imaginária vai ser D. Então, aqui, ó, C mais DI. Então, aqui, com essa multiplicação aqui, multiplicando os dois, a gente vai conseguir enxergar bem essa parte real e essa parte imaginária. Então, aqui, ó, é a parte algébrica. Eu vou apagar, ok? Vou apagar aqui, depois vou dar um espaço aqui que a gente vai resolver essa questãozinha bem interessante também. Tá, pessoal? Então, como é que eu multiplico aqui? Propriedade distributiva. A vezes C, ó, A vezes C é igual a AC. A vezes DI vai ser igual a A mais DI. E aqui agora, pessoal, olha só, vou até mudar a cor aqui, ó. BI vezes C vai ser igual a C vezes BI. Concorda comigo? E BI vezes DI, ó, agora aqui, ó, tá? Então, vai ficar BD, então, vou colocar aqui, ó, B vezes D vezes I ao quadrado. Não é isso? Então, vai ficar com essa expressãozinha aqui. Eu apenas apliquei a propriedade distributiva. Tá bom, pessoal? Então, organizando aqui, ó, isso aqui é puramente real, né? Aqui eu também tenho um número real. Esse AC aqui, ó, é A vezes C. E aqui é A vezes DI, né? Eu coloquei mais aqui, mas é 1 vezes. Tranquilo, pessoal? Então, aqui é ADI, C vezes BI, mais BI vezes DI, que ficou I ao quadrado aqui. Aqui, lembrando que o ao quadrado é menos 1, então vai ficar menos BD, tá? Então, aqui, ó, vai ficar AC. Eu vou organizar aqui, ó, vou colocar esse AC aqui junto com menos BD. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos B vezes D, tá? E aqui, pessoal, essa parte que tem, ó, a parte imaginária e aqui a parte imaginária, eu vou juntar os dois. Então, eu poderia colocar o seguinte, ó, eu vou colocar o I em evidência, colocando aqui, ó, o AD mais C ou BC, né? Vamos melhorar aqui, ó, BC, a ordem dos fatores não altera o produto, BC vezes I, coloquei o I em evidência, ó, essa partezinha aqui com essa partezinha aqui. Veja se não concorda, não sei se você concorda comigo, que é exatamente o que está aqui, ó, a parte real, ó, a parte real que está aqui, ó, é exatamente essa partezinha aqui, ó, AC menos BD, tá? AC menos BD e a parte imaginária, vou colocar em vermelho aqui, ó, seria o AD mais BC, ó, AD mais BC, tá? Lembrando que a gente pega apenas um número, como ele está ligado aqui à unidade imaginária, então essa aqui seria a nossa parte imaginária. Tá ok, pessoal? Deu para entender aqui, tá? Isso aqui é a definição, é, apenas olhando para o ponto em si, a definição de Hamilton e, é, chamada até de álgebra, ele trabalha isso aqui como, é, sendo uma, uma álgebra, né, onde a gente trabalha exatamente com esses pontos aí, é, que foi a definição trazida por Hamilton, tá? Como é que a gente resolveria, então, para finalizar aqui a nossa aula, essa questãozinha aqui, como é que vocês resolveriam? Como é, quando é que esse número Z seria um número real? Pessoal, pelo que a gente viu na aula de hoje, tá? Eu posso resolver isso aqui apenas, é, se eu quero dizer que esse número aqui é um número real, então eu preciso eliminar esse carinha que está com a unidade imaginária. A gente precisa ficar ligado nisso aí, tá bom? Então, esse carinha aqui, ó, que é o T elevado a 2 menos 4T, precisa ser igual a zero. A gente precisa eliminar essa unidade imaginária para esse número ser real. É isso que a gente tem que fazer. Se ele pedisse para você qual é o valor de T para esse número ser um imaginário puro, aí você teria que igualar esse carinha aqui, ó, a parte real a zero. Então, essa partezinha seria igual a zero, tá? Tá? Então, resolvendo isso aqui, qual é o valor de T que deixa aqui a zero? Deixa esse valor igual a zero. Raiz, né? Então, a gente precisa ir colocando lá a raiz dessa equação. Então, aqui, colocando T em evidência, para ser mais rápido, a gente ficaria com T menos 4, né? T menos 4, vou fechar aqui, é igual a zero. Para um produto ser igual a zero, os dois fatores, ou um dos fatores, precisa ser igual a zero, né? Então, T aqui, ó, precisa ser zero, ou T é zero, ou T menos 4, ó, T menos 4 é igual a zero. Ou seja, ou T é igual a 4. Pessoal, T sendo 4, ou T sendo zero, se você colocar aqui, ó, ou 4 ou 0, você vai ver que esse resultado aqui vai ser igual a zero, vai sumir a parte imaginária desse número, tá? A gente ficaria apenas com a parte real, tranquilo? Então, essa é a condição para um número complexo ser real. A parte imaginária tem que ser igual a zero, tá bom? Então, a gente termina aqui um pouco essa definição mais tranquila dos números complexos. Depois, a gente vai trabalhar aí, pessoal, com a divisão dos complexos, trazendo a ideia de conjugado. Temos aí ainda a lei de Mouravre, para resolver potências de números complexos. O número de complexos na forma trigonométrica ou polar. Enfim, tem muitas aulas ainda sobre os complexos, tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê aqui, pessoal, na próxima aula. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixem aí nos comentários, aí no vídeo, tá? Que a gente vai conversando, beleza? Valeu! Tchau! 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 Tchau!